Olá pessoal, tudo bem com vocês que acessam aqui o canal? Aproveita para deixar seu like, ativa o sininho. Olha só que bacana esse kit com placa-mãe, né? Cara, sensacional, é um conjuntinho aí, placa-mãe, Core 3. Dá uma conferida aí no primeiro link da descrição se você quiser acessar para poder conferir. É o kitzinho da Soyo, a galera tem elogiado bastante esses kits aqui, até por isso eu estou trazendo esse vídeo aqui no canal. Então, essa faixa de preço aqui, pessoal, para você montar com o Core 3, infelizmente não encontra. E a gente está falando do 12100, que já é um processador mais atual, então já é uma geração mais nova de Core 3. Placa-mãe de DR4, cara, muito, muito legalzinho. Para você que está buscando montar um kit custo-benefício, é muito legal. E hoje em dia está valendo bem mais a pena montar os equipamentos fora do Brasil, porque a economia é gigante. Mesmo sendo taxado e tudo mais, está valendo bem mais a pena, né, pessoal? Quando você bota na ponta do lápis, a economia é gigante mesmo. No momento ele está com frete grátis para o Brasil, não sei quando vocês estão conferindo, Por isso o link está aí na descrição, acessa para vocês poderem dar uma olhada e ver se o frete ainda permanece grátis aí também para vocês, né? Porque normalmente esses anúncios sempre tem mudanças de preço, sempre tem variação, então é bom vocês estarem conferindo, né? Isso é bem legal. Você tem todas as portas aqui, ó, VGA, HDMI. E, cara, muito, muito bom para quem está buscando realmente uma relação de custo-benefício. E uma coisa que eu gosto muito no Ali, pessoal, é que sempre que tem bandeirinha do Brasil, significa que tem review de brasileiro. Então vocês podem dar uma conferida, ver o que a galera está achando aí, isso aí é bem legal, tá bom? Então, entra, acessa, vê a descrição completinha, né? É uma máquina que é um tipo de placa que vai conseguir te oferecer um bom desempenho para estudo, né, pessoal? Para estudo, até para jogos dá para rodar, porque você tem um i3 aqui de 12ª geração, né? Então você já tem um i3 que é mais atual, né? Um i3 que já é mais novo, então isso acaba sendo bem bacana. Para você que até quer rodar alguns joguinhos, se você botar uma boa placa de vídeo aqui, fica ainda melhor a experiência. Então isso é bem legal, né? Então, cara, assim, não tem nem o que dizer quando você bota na ponta do lápis. Eu quis trazer porque está em promoção, né? Então esse preço aqui, ó, no Brasil você não encontra uma placa junto com o processador por esse preço. Ainda mais uma placa que te dá a possibilidade aí de você colocar suas memórias RAM e tudo mais compatível já com versões mais novas, né? Então o link está aí na descrição, acessa daquela conferida. Aproveita para deixar seu like, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho também para receber notificação sempre que sair vídeo novo, tá bom? Gente, muito obrigado, até o próximo vídeo do canal. Valeu!